Música Oi pessoal, bem vindos novamente ao meu canal e no vídeo de hoje a edição mais do que aguardada afinal você não precisa gostar de terror para se apaixonar por esse filme e é justamente por isso que eu tenho certeza de que eu não sou a única ansiosa por esse lançamento e eis que temos olhos famintos então vem comigo porque essa edição é muito mais do que especial e eu te convido para a gente conhecer juntos todos os detalhes dessa edição então vamos para o unboxing Música Bom, Olhos Famintos, lançamento exclusivo da Unfilmes grande parceira aqui do nosso canal trazendo em edição especial limitada e detalhe gente, em DVD ultra encoder o que garante uma qualidade de som e imagem muito melhor do que os DVDs comuns e gente, se liga na arte dessa luva olha isso gente, quem conhece o filme que eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui conhece esse filme olha só a arte que eles escolheram para essa luva que na minha opinião é sensacional não tinha uma outra arte melhor para ilustrar aí a capa dessa luva porque ficou simplesmente sensacional Olhos Famintos é sem dúvida um clássico né gente e nós estamos falando até de uma produção de Francis Ford Coppola ou seja, se liga no peso desse filme aqui nós temos a lombada e aqui em cima, olha que detalhe legal gente também temos aí o título do filme aqui em cima bom, e aqui no verso nós temos a apresentação dessa edição que por sinal conta com três discos e mais quatro cards no disco 1 nós temos o filme com a dublagem em nosso idioma olha só que legal gente, para quem gosta de dublagem aqui também tem a dublagem clássica e olha só o que tem no disco 2 gente olha a quantidade de material extra aqui no disco 2 ou seja, são mais de uma hora de muito conteúdo especial e para fechar com chave de ouro gente a edição ainda ganhou o CD com a trilha sonora que é simplesmente fenomenal tem uma música aqui que é, gente, é inesquecível é uma pena muito grande que eu não posso colocar aqui no vídeo por causa dos direitos autorais e certamente o YouTube aí vai barrar nas especificações técnicas o áudio como eu já falei para vocês em português 2.0 e a classificação indicativa do filme é de 16 anos aqui o verso mesmo, o verso da luva e aqui, olha gente até a arte de capa aqui, ó é diferente da luva e é diferente de uma edição que há um tempo atrás havia sido lançado olha que legal que ficou isso aqui perfeito, né? detalhe que eu tenho action figure eu sou muito fã de olhos famintos, gente olha só que legal aqui, então, a lombada nossa, gente, olha isso meu Deus do céu vamos começar aqui, então, pelos discos aqui nós temos olhos famintos o primeiro disco e aqui o disco 2 que são os extras, né? os extras dessa edição como eu falei, mais de uma hora de conteúdo extra é muito conteúdo extra e aqui a gente tem, então, os cards olha, gente olha a perfeição disso esse aqui, que é bem conhecido, né? olha, gente olha essa arte aqui e aqui uma foto mesmo, né? dos irmãos aí os personagens do filme uau, gente e aqui ainda como eu falei pra ficar ainda mais especial o CD com a trilha sonora que é uma trilha sonora excelente, gente excelente mesmo olha só aqui são todas as músicas uau e aqui a mídia padrão, né? já dos discos de CDs da 1Filmes da 1Filmes muito legal, gente olha, eu não sei vocês mas eu tô muito feliz com essa edição aí entrando pra minha coleção e detalhe, né? a 1Filmes já divulgou aí em pré-venda também o Blu-ray que logo logo vai aparecer aqui no canal também com certeza eu faço questão de trazer esse filme também em Blu-ray pra minha coleção e é isso, gente eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa edição vamos continuar esse vídeo aqui comigo nos comentários e detalhe se você ainda não tem essa edição e tá querendo levar pra sua coleção eu vou deixar o link também na descrição do vídeo com o cupom exclusivo aqui do canal de 15% de desconto lá no site da 1Filmes bom pessoal então é isso se você curtiu esse vídeo não esquece deixe o seu joinha porque isso é muito importante aqui pro canal compartilhe esse vídeo com seus amigos e se essa for a sua primeira vez inscreva-se mas ative o sininho porque com certeza eu quero te ver também no próximo unboxing então é isso pessoal um beijo grande até o próximo vídeo e tchau 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 tchau